Olha só, foi publicado no Diário Oficial de hoje a lei que cria pisos salariais para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Piso salarial dos enfermeiros de R$ 4.650 vai servir de referência para outras funções. Técnicos em enfermagem devem receber 70% desse valor e auxiliares de enfermagem, parteiras, 50%. O texto passou pela Câmara, passou também pelo Senado e o presidente Jair Bolsonaro aprovou, mas vetou o reajuste anual do piso salarial da categoria com base no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor.